Bem aberto pela direita o Reinaldo, pintou, cruzamento, bola levantada, muito fechada, a bola passou por todo mundo, é tiro de meta. Olha o lançamento é muito bom nas costas do Leonardo Inácio, cruzamento, Rodrigo tentou, acabou tocando mal na bola, tranquilidade do Clemer. Reinaldo já botou na frente, vem na velocidade, bonito toque com o Leandro Machado, invadiu, pode fazer, bateu! Gol! É do Flamengo! Leandro Machado numa ótima jogada do Reinaldo, que velocidade no lance, jogou pro Leandro Machado, invadiu. O Flamengo sai na frente aqui no Maracanã. Leandro Augusto já partiu, ele prefere o Renato mais pelo meio, bonita jogada, limpou na frente do primeiro pro Dejaí, pode experimentar dali, bateu direto! Bola pra fora! Que bomba, o chute perigoso do Dejaí. Maurinho, bonita jogada. Leva no fundo, conseguiu achar o espaço, cruzamento, Reinaldo de cabeça! Bola pra fora, bonita jogada do Maurinho pela direita e o Reinaldo chegou pra cabecear, perdendo uma grande oportunidade. Olha só a chegada do Reinaldo. O Sérgio Manuel mais atrás com o Renato, de primeira com o Leandro Augusto pela esquerda, marcação do Maurinho em cima dele, olha o cruzamento, Rodrigo! Cruzamento fechado, o Rodrigo vergonhou. Rodrigo queria a tabela, que acabou não saindo, Dejaí, faz o lançamento, Leandro Augusto pela esquerda. Bonita jogada, botou na frente, olha o cruzamento, vai sair o gol! Gol! É do Botafogo! Aos 29 minutos desse primeiro tempo, cruzamento fechado por baixo do Leandro Augusto. Vamos ver quem tocou por último nessa bola, tá aí o cruzamento. E olha só, gol contra, hein? O jogador do Flamengo que tocou nessa bola, o Fabão, tá aí, ó. Vem na velocidade o Reinaldo, passou, balta em cima dele. Olha o Fábio Baiano, vai pra cobrança, perna direita, o toque de cabeça, a bola pra fora. Olha o Sérgio Manuel, foi muito bem acionado, o toque pro Rodrigo, Clemer, olha o Zé Carlos! Que chance agora teve o Botafogo, hein? É, mas dessa vez deu certo pro Flamengo, né? Olha o Reinaldo, no mano a mano na marcação, botou na frente da velocidade, bateu! É do Flamengo! Reinaldo, mais uma vez, que velocidade tem o Reinaldo! Ele botou na frente, não deu pra zaga do Botafogo, olha só a repetição. Ele com o Jorge Luiz, dois para o Flamengo, um para o Botafogo. Passa errado, de novo, olha o lançamento, boa bola, chegou, vai sair o gol, o Rodrigo batendo, o Clemer salvou o Zé Carlos! Gol! É do Botafogo! Zé Carlos com a número nove! Depois do toque bonito, olha só, o lançamento do Rodrigo foi maravilhoso, né? Ele botou na frente, esperou a saída do Clemer, bateu, o Clemer soltou e aí o Zé Carlos no rebote! Dois para o Botafogo, dois para o Flamengo! Adriano daqui a pouquinho, olha o cruzamento fechado! Mais um escanteio, hein? Conversa sobra, é do Rocha, botou na frente, pode bater pro gol, hein? Tá dentro da área, rolou, olha o Leonardo, bateu cruzado, o bola vai entrando, o Wagner salvou! Meio cruzamento, é pro Zé Carlos de cabeça, Clemer! Grande defesa do goleiro do Flamengo! Vamos ver o Iranildo aqui pela direita! Ótima enfiada de bola pro Maurinho, dominou o cruzamento, ela passou na boca do gol! E a falta em cima do Iranildo, falta duríssima, hein? Olha o Fabão, hein? A bomba! Bola passou à esquerda do Valle! E aí Abaixo! E aí